Olá, meninas e meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu estou bem-vindo conversar com vocês mais um vídeo. Nesse vídeo aqui estarei compartilhando com vocês a rotina, né, do meu dia aí na produção das 600 gramas de sexta-feira, tá? Hoje, meninas, por aqui é quinta-feira ainda, tá? É 5 horas e 11 minutos. Quando eu insero as gramas, né, da meta, eu já começo outra, outro vídeo, né, compartilhando com vocês as gramas diárias, né, então aí dá a meta. Então, na sexta-feira é 600 gramas também, porque amanhã é sexta, né, então eu já vou adiantar as gramas que valem para sexta-feira. Vou mostrar pra vocês o que tem aqui em andamento na produção, ó, eu tô aqui com esse jogo de banheiro, olha que lindo. Esse aqui tá disponível a pronta entrega, né, mas vocês também conseguem, tá vendo o vlog de produção lá no canal do crochê, que lá eu passo bem certinho as cores, tudo certinho as medidas. Então, tô aqui com essa produção, aqui faltam duas careiras pra finalizar, mais aredinha. E essa outra peça aqui já está pronta, tá? Então, esse aqui eu não vou estar pesando com vocês, essa peça aqui, eu só vou pesar essa outra, que essa aqui ainda tem que finalizar. Duas careiras e aredinha. Então, vou virar aqui a câmera, mostrar pra vocês como que tá o andamento dessa produção, que são de gramas, e vamos anotar, né, que daí no final da minha produção de gramas, a gente vai descontar isso aqui que tá pronto. Porque é só o que a gente produziu no dia. Por exemplo, hoje eu vou já adiantar para estar amanhã, né, para amanhã. Então, bora lá, agora que eu falei pra vocês, é cinco horas. Então, eu vou virar a câmera aqui, mostrar pra vocês quantas gramas tem nessa peça, né, nessa base aqui que eu fiz. E conforme eu vou fazendo as coisas, venho aqui compartilhando com vocês. Só, meninas, então tá zerada a balança, bora aqui pesar a peça. Ó, tem 222 gramas aqui, né, nessa base, né. Então, agora eu vou dar continuidade, vou finalizar essa peça aqui, vamos ver quanto que vai, como que vai ficar, o andamento das coisas por aqui. Se eu vou trabalhar hoje à noite ou não, não sei, porque ali na sogra é pra vir um primo do Juliano, aí eu não sei se ele vai querer ir lá jantar. Se ele querer ir jantar, eu vou ter que ir junto, né. Aí eu subo com ele lá. Aí eu não sei se eu vou trabalhar agora à noite ou não. Mas, por enquanto, eu vou ir trabalhando por aqui. Tenho o pão passar também, que no vídeo anterior eu mostrei pra vocês se eu tinha feito pão. E como tá meio frio por aqui, o pão demora também pra crescer, né. Então, depois tem que parar pra passar pão. Então, bora lá trabalhar por aqui mais um pouco. E vocês viram as gramas que tem, né. Então, depois eu vou separar o material também, vou produzir outro jogo de banheiro de duas peças. Então, eu vou tá trazendo algumas peças aí bem coloridas, porque eu vou tá eliminando alguns cores. Então, aí, né, eu tava arrumando, organizando pra tá colocando os pãos. Que eu tinha colocado assar, né. Então, eu já coloquei assar tarde, porque não tava crescendo, né. Aí demora mais pra crescer, nos dias mais frios, daí como tava também chovendo, né. Aí demora um pouco mais pra crescer. Aí, ele já tava bom de eu tirar do forno, daí eu fui organizando, né. A receita do pão vai tá lá no canal novo, que é Gise Vida no interior, com o contato. O link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, ó, ele ficou bem grande, os meus dois pão. Olhem só. Então, eu fiz total de quatro, né. E vocês podem ver que ele ia crescer mais ainda fora do forno. Mas, como já tava tarde, né, e daí eu falei, não, vou assar assim mesmo. Então, ele cresceu mais dentro do forno, né. Mas aí, aí eu asso ele. Daí, depois, eu abafo, né, enrolo ele na toalha. E depois, coloco o plástico pra tá abafando, pra casquinha não ficar solta, né. Então, daí assim, ele também fica fofinho, não fica seco, né. Por conta que, quando a gente tira do forno, ele fica bem seco. Aí, a gente faz assim, ele fica fofinho, não fica mais seco a casca, né. E eu gosto, como fica assim. E aí, foi como eu aprendi também a fazer, né. Aí, eu deixo ele esfriar assim. Então, depois a gente já foi, cortou o pão. O Juliano gosta de comer pão quente. Então, a gente já foi, cortou, já comemos depois o pão, né. Meio pão, já foi. Minas, ó, finalizei já a tampa do vaso, até tá ali em cima do balcão. Então, que eu finalizei, falta só rematar agora. Aí, eu comecei um vlog de produção, já, né, pro canal do crochê. E nesse vlog de produção, eu vou tá aqui, né, fazendo a produção aqui, ó. Eu já comecei a florzinha. Eu comecei agora, a noite, né. Comecei a florzinha aqui. Eu utilizei o vermelho e o verde folha, da crochética. E vou tá utilizando essas duas cores, ó. Que é o verde limão, tem essa quantidade. E essa outra cone é o verde esmeralda, tá. Que eu vou tá utilizando, tem essa quantidade aqui, ó. Então, tem essas cores que eu vou tá utilizando nessa produção aqui. Vamos ver como que vai ficar. Vou tá fazendo essa anotação que eu tenho que pesar essa daqui, né. E daí, eu vou ir jantar. Eu acho que hoje à noite ainda eu vou crochetar mais um pouco. Como agora eu tô acordando um pouquinho mais tarde, né. Então, eu tô crochetando. Vou crochetar hoje à noite, então. Então, bora pesar aqui de gramas, 58 gramas. Então. Aí, eu tô... Comecei hoje, né, com essa produção. Gravar um pouco diferente lá pro canal de crochê. Vamos ver como que vai ser a aceitação de vocês. Se vocês vão gostar. Nesse novo formato que eu vou gravar pra vocês, tá. Então, bora lá para a produção. Bom, hoje é outro dia, tá. Agora é nove horas, praticamente, tá. Então, nove horas mesmo, ó. Oito e cinquenta e três da manhã. Hoje, eu acordei, era... Levantei sete horas. E já vim pro ateliê. Ainda não fui tomar café. Então, ó. Ontem à noite, eu consegui adiantar essa base. Eu adiantei até aqui. Não. Até a sexta careira, eu acho, aqui do verde. E a outra base, eu não tinha feito nada. Hoje de manhã, eu fiz essa quantidade aqui. Fiz o total de sete careiras. Nessa peça aqui, que é o pé do vaso. E nessa outra, eu fiz o total de três e meia. Mas, eu irei aqui. Ó. Aqui, eu fiz o bloquinho com quatro pontos altos. Então, bora desmanchar. Ai, que raiva, gente. Eu dei um raiva de desmanchar as peças. Meu Deus. Mas, bora desmanchar, né. Não prestei atenção ali. E irei. Então, eu vou desmanchar aqui. E... Mas, eu vou desmanchar e vou dar uma pausa no crochê. Eu vou tomar um café. Eu vou organizar vídeo, que eu não organizei. Então, eu vou tomar um café. Eu vou organizar vídeo. Vou limpar a casa, já o que eu preciso limpar. Encaminhar o almoço. Então, agora pela manhã, não sei se eu vou estar crochetando novamente. Quero dar uma pausa pra fazer essas coisas. E, à tarde, eu começo mais cedo a crochetar. Os outros dias, eu tava começando duas horas. Então, uma e quarenta, por aí. Então, hoje, eu vou começar mais cedo a crochetar à tarde. Como... Eu vou parar antes agora, né. Então, pra dar essa organizada. Ontem à noite, eu também não lavei a louça. Então, que normalmente eu tava lavando todo dia à noite a louça. Ontem, eu não... Deu preguiça de lavar e eu não lavei. Aí, tá lá pra lavar hoje, né. Então, eu vou lavar aquela louça que tem lá. E... Organizar, né. As coisas estão fora do lugar. Quero encaminhar o almoço também. Então, talvez eu faça assim, crochê agora pela manhã. Mas, não uma grande quantidade. Né. Então, não uma grande quantidade. Mas, aí, eu mostro pra vocês conforme o que eu for fazendo, tá. Então, eu já acordei sete horas. Vim já pro ateliê. E... Eu vou tomar um café agora. Então, enquanto que eu tomo café, também eu vou organizando o vídeo do canal de vlog. Que eu ainda não organizei. Então, eu vou ter que organizar o vídeo. Que eu ainda não organizei. Aí, eu já aproveito enquanto que eu tô tomando café, né. Pra estar organizando o vídeo. Então, bora lá. Me organizar por aqui. E ir gravando pra vocês as coisas que vai acontecendo, tá. Então, aí, já fui organizando, né. Fui guardando a louça que tinha. Que tava limpa. Que normalmente a gente lava e coloca ali no escureador, né. Então, já fui organizando ela. Guardando tudo no lugar. E, em seguida, já fui organizando o meu café, né. Então, eu arrumei o meu café da manhã. Aí, o café preto, né. Que eu normalmente tomo. Eu não tomo com chocolate. E nem com leite, né. Eu não gosto muito de leite. Não sou muito do leite. Eu uso, assim, pra algumas coisas. Tanto o leite quanto o queijo. Eu não sou muito assim de comer. O Juliano gosta bastante de queijo. Eu já não sou muito, não. Isso aqui é trai de casa. Vim buscar chuchu. Agora, já é quase 11 horas. Eu parei, eu acho que era 9 horas, né. 9 e pouquinho. Olha como que tá bonito o dia hoje. Parei 9 e pouquinho. Aí, eu editei o vídeo. Tomei café. E fui organizando a casa. Daí, enquanto que o vídeo só lava, né. Eu nem mostrei pra vocês. Mas, eu lavei a louça. Aí, a sogra tinha me dado um frango. Eu tinha guardado ele. Minha hora de chuchu. Agora eu colher esses daqui. Ela tinha me dado um frango. E eu só peguei e ponho na geladeira, sabe. Aí, eu fui. Onde a noite tirei o frango. Hoje, manhã, eu piquei tudo ele. Aí, eu piquei o frango. Ai, isso aqui é muito pequeno. Que bonitinho. Esses outros dois aqui embaixo. Aí, eu piquei o frango. Guardei a louça também que tinha. Tirei da mesa. Aí, eu fui. Fiz uns pés de moleque de noz. Com chocolate. E, agora eu vou organizar o almoço. Porque o vídeo subiu, né. Então, vim buscar um chuchu aqui. Vou cozinhar esses daqui. Vou pegar só esses daqui mesmo. Deixa eu ver. Com uma próstata e mais. Porque eu não trouxe nada pra levar, né. Bora ver. Aí, eu tô... Olha lá. Tem uns lá. Ui. Aqui tem. Eu vou pegar esses daqui, ó. Que estão aqui. Aí, eu vou deixar aqui no chão. Porque não tem como gravar e ir pegando, né. Olha que bonitinho isso aqui. Que vão crescendo. Vou pegar esse maior aqui. Pra daí ter grande casa, né. Esse daqui também vão crescer ainda. Aqui tem o maior. Tem... Viu? Que que deu. Deu bastante chuchu por aqui. Então, bora ir pegando aqui. Aí, eu vou levar dentro de casa. Fazer o almoço. Organizar, né. Olha isso que grandão. Isso aqui. Organizar o almoço. Só vou assar uma carne. E fazer um... Vou assar uma carne. E fazer um... Como que é o nome? Um arroz. Que a sogra me trouxe um pedaço de lasanha. Que ela fez ontem à noite. Aí, a gente não foi lá em cima, né. Que eles tinham janta. E a sogra falou assim. A gente queria subir. A gente podia subir lá. Jantar com eles. Mas aí, a gente não quis ir. Olha isso aqui. Tá brotando já. Olha isso. Então, agora eu vou subir lá em cima. Preparar o almoço, né. Já peguei o chuchu. Olha, tem um monte de chuchu novinho. E de lá tem um monte também. Pra tirar ainda, né. Mas é assim. A gente vai fazendo. E vai cozinhando. E vai... E vai... Vai aproveitando, né. Porque olhem, gente. Que dó, né. E querendo ou não. Tem que aproveitar. Então, agora eu vou levar o chuchu pra cima. E vou organizar o almoço. Bom, meninas. Agora. É... A hora aqui, ó. É com a... É 1h33, tá. 1h33 da tarde. Aí, eu voltei a crochetar. Era 12h40, mais ou menos. A hora que eu voltei a crochetar, tá. Então, agora 1h33. Vou mostrar pra vocês como que tá o andamento desse trabalho aqui. Que daí eu vou... Subir com o Juliano lá. Que ele vai pescar. E eu vou junto. Daí eu vou gravar já conteúdo pro outro canal, né. Pro canal novo. Então, daí eu já vou aproveitar e vou gravar conteúdo pra lá. Então, se vocês não me acompanham lá. Vem me acompanhar. Que é o Giz Vida no interior. O contato tá aí embaixo, tá. E tem o canal crochê da Giz. Que vai ter o vlog de produção desse trabalho aqui. Então, também o link tá aí embaixo. Então, bora lá. Eu vou mostrar pra vocês o que que tá em andamento aqui. Aí, eu vou subir. Não sei que hora que eu vou descer lá de cima. Mas eu acho que... Não sei. Então, ó. Uma peça já tá em ponto de bico. Tô passando aqui agora, ó. Um ponto de bico. E a outra falta ainda, né. Então, a base tá pronta. Então, as peças tão assim. Ainda não fez... Não deu as gramas o suficiente, né. As gramas de 600 gramas diárias. Ainda não deu. Acho que deve ter dado 500 e poucas gramas já. Mas 600 ainda não. Então, mais um pouquinho eu consigo bater a meta das gramas aí. Então, bora lá. E conforme as coisas que eu vou fazendo, né. Venho aqui compartilhando com vocês. Mas já liberei vídeo no canal do vlog, né. No canal aqui eu já liberei. E no canal do crochê já tá programado. Eu queria ver pra finalizar essa produção que eu tô gravando de outra forma diferente, sabe. Essa produção aqui. Eu não queria ver talvez pra liberar ela hoje em vez daquela que tá programada. Mas eu acho que não vai dar. Eu acho que eu vou deixar aquela lá mesmo. E essa daqui eu jogo pra segunda-feira. Então, essa produção que eu jogo pra segunda-feira. Daí, segunda-feira eu vejo a repercussão que vai dar. Se vai... Como que vai ser a questão de visualização, né. Se vai dar melhor, ou se... No caso, se vocês vão gostar mais, ou se vocês vão gostar do jeito que era antes, né. Então, que dê assim. Vocês falam o feedback de vocês por lá no canal do crochê, né. Se vocês gostam desse formato que eu tô gravando agora, que eu comecei com essa produção, ou do outro formato. Então, bora lá. Eu vou... Ver se ele quer ajuda pra alguma coisa. E... Bora gravar um conteúdo lá pro canal novo, né. Então, como vocês... Né. Viram eu, Juliano e a sogra, depois subiu também. Eles queriam pescar, né. Aí eu falei, ah, já que eu vou... Eles querem pescar. Querem que eu vou junto. Eu já vou gravar conteúdo lá pro canal... Pro canal novo, né. Que é Giz Vida no interior, que esse vlog aí, da pescaria, tá lá. Gente, eu nunca tinha jogado com essa vara ali. Então, o Juliano me explicou. A varinha foi lá do outro lado, mas no chão. Não foi na água. Ai, a gente tá antarizada. Mas foi bem divertido, né, essa tarde. Então, compartilhei um pouco aí com vocês da pescaria lá no canal novo, que nem eu comentei, né. Então, foi pego quatro peixes à noite. Aí a gente fritou, né. Então, aí eu fiquei na pescaria até quase cinco horas. Daí, chegou a partir das cinco, a gente desceu. Juliano e pôs peixe. Aí eu fui na academia, né. Então, eu tinha que ir na academia, porque a semana inteira chovendo, não tinha como eu ir. Aí eu fui só na sexta-feira, né. Então, aí eu peguei, depois desci, fui na academia. Daí, na volta, só eu já tava fazendo os peixes, já tava fritando. Aí, naquele dia, né. Na sexta-feira, eu já não fiz mais crochê. Vim fazer novamente aí só no sábado, que eu vou estar compartilhando com vocês. Então, hoje é outro dia, tá. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui que eu finalizei aquele parzinho de tapete, tá. Então, eu finalizei ele, já coloquei pérola, já arrematei, já fiz tudo que precisava. Vou estar pesando com vocês o par de tapete e a tampa do vaso, que foi da produção, né. Mas, como eu falei, hoje é outro dia. Eu finalizei, né, a meta aí. E passei, acredito, dela, né, da meta. Mas, vou mostrar pra vocês o peso bem certinho, tá bom. Então, ainda a meta de sexta-feira. Que eu vim finalizar no sábado, tá. Então, a meta de sexta-feira, eu finalizei no sábado e vou estar mostrando pra vocês aqui. Vou virar a câmera pra vocês estarem vendo, tá. A quantidade de gramas que eu consegui produzir, bem certinho, pra vocês estarem vendo, tá bom. Aí, a meta, né. Aí, também já arrematei as peças, já fiz bastante coisa por aqui. Mas, eu vou mostrar pra vocês nos próximos vídeos. Convido você a se inscrever nesse canal aqui, tanto nesse quanto nos outros, né. Que é o Giz e Vida no interior. Naquele vídeo, ó, vocês vão estar vendo aí a pescaria, como foi. Lá, eu já livrei o vídeo pra vocês. E também tem o outro canal, que é o Crochê da Giz. Que no canal do crochê, né, que é o Crochê da Giz. Lá, sim, eu compartilho com vocês as gramas, o peso, medida. Tudo bem detalhado. Porque é mais morezumão aí dos meus dias, tá. Então, os bastidores do canal lá. E eu compartilho aqui com vocês. E tem também o link da Shopee, que eu vou deixar aqui embaixo. Que é dos produtos que eu indico, né. Que eu tenho aqui no ateliê. Tanto coisas que eu, né, adquiri aqui para o ateliê. Quanto coisas que eu adquiri para a casa. Eu compartilho com vocês aí, né. Aí no... Na Shopee. O link da Shopee, que eu fiz uma coleção pra vocês estarem vendo lá. Então, meninas. Bora lá. Vou virar aqui a câmera para estar compartilhando com vocês. Quantas gramas que foi que eu consegui produzir. Aí, né. Na meta de sexta-feira. Meninas, então aqui está a minha balança zerada. Esse daqui é a tampa do vaso, que eu vou estar colocando ali. A tampa do vaso. E os dois tapetinhos, né. Com certeza vai passar da meta, em questão de gramas. Porque eu produzi, né. Eu finalizei de uma vez aí as gramas que eram. Então, bora lá. Vou pegar minha calculadora aqui. Para estar compartilhando com vocês aqui as gramas que eu produzi. Tá bom? Ao total. A irmã da chuva está aqui meando. Então, aqui foi 915 gramas, né. Que foi que eu consegui produzir no dia. 915 gramas. Menos 221 gramas, né. Que era o que já tinha pronto. Então, meninas. Deu aí o total de 694 gramas, tá. Então, passou um pouco aí das gramas que era a quantidade, né. Que eu me proponho a acreditar diariamente. Mas é porque eu quis realmente finalizar aí as gramas, tá bom. Então, meninas. Eu espero que vocês estejam gostando aí de estar me acompanhando no dia, né. Conforme as coisas que eu vou fazendo e eu vou lembrando, eu vou gravando para vocês, tá. Então, eu espero que sim, que vocês me acompanhem todo o vídeo. Aqui nesse canal de segunda a sexta-feira tem vídeo às 13 horas, né. Que é uma hora da tarde. No canal do Crochê tem vídeo aí às 6 horas da tarde. E no canal lá, Vida no Interior, vocês têm que apertar o sininho para estar vendo. Porque lá não tem ainda dias bem certos que eu tô postando. Conforme eu consigo gravar um vídeo, eu já libero para vocês. Mas é dois vídeos aí na semana que eu tô gravando por lá para liberar para vocês. Então, eu espero que vocês me acompanhem. Que sim, todos, né, nos três canais vocês apertem o sininho para estar atento aí quando sai vídeo no canal. Então, meninas, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem seu comentário falando para mim o que vocês acharam. E eu espero vocês no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau!